Quanto pesava a cruz que Jesus carregou? Os romanos costumavam crucificar os condenados de diferentes formas, até mesmo em árvores. Então havia diferentes tipos de cruz, como por exemplo em formato de X, em formato de T, em formato simples, com apenas uma estaca, e também no formato mais popular que já conhecemos. Com base em evidências textuais e achados arqueológicos, os estudiosos afirmam que o formato mais provável da cruz de Jesus foi a cruz latina, que era formada por uma trave vertical cruzada por uma viga horizontal. Geralmente os condenados carregavam apenas a viga horizontal, que era chamada de patíbulo, e que normalmente pesava a cerca de 20 quilos, enquanto a trave vertical ficava no próprio local da crucificação. Mas os estudiosos também dizem que havia casos em que os condenados eram obrigados a carregar a cruz montada, e isso mais que dobrava o seu peso. Não sabemos se Jesus teve de carregar apenas o patíbulo ou a cruz completa. No entanto, sabemos que o maior peso que Jesus teve de carregar não foi o peso físico da cruz sobre seus ombros, mas o peso de todos os nossos pecados, e esse era um fardo que ninguém mais seria capaz de suportar, além dele. Jesus pagou pelos nossos pecados e deu sua vida por nós. Se conseguir reconhecer isso, escreva nos comentários. Obrigado Jesus, e salva esse vídeo para não se esquecer disso.